Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, porque é a semana da Amazon, Black Friday da Amazon, mano, todos os dispositivos da Amazon, gente, estão em promoção e essa é a sua oportunidade de deixar seu ambiente mais moderno, seu ambiente mais automatizado com os dispositivos Amazon. Nossa, quantas vezes eu vou falar Amazon aqui, né? Mas tudo tem Amazon, gente. Então é Echo Dot, é Fire Stick TV, é o Echo Buds que eles chamam lá, se eu não me engano, é o Echo Show, gente, é muita coisa que tá com até 43% de desconto, mais 10% se pagar à vista, enfim, mas antes de mais nada, tem outros vídeos, tem uma playlist exclusiva do Nerd Indica, não esquece, confere, porque vai que tem um produto que você tá querendo, né? Lembrando que todos os links dos produtos que eu vou falar, que eu vou mostrar, vão tá na descrição. Eu sou um associado à Amazon, então eu ganho uma comissão se eu conseguir vender algum pra vocês, conseguir convencer vocês, então, mesmo se não for comprar este produto na Amazon, clica no meu link, mano, e que qualquer coisa que você comprar, depois de clicar, eu ganho uma comissão. Então ajuda nós aí. Dito isso, segue a gente também no Instagram, arroba Rafa Nunes, que lá tem promoção dos parceiros, tipo a Daz, tipo a Insider, mano, você tá maluco, a gente tem parceiro aqui que não acaba mais, e a nossa querida Rocks Energy também. Tudo cupom Rafa Nunes, até 15% de desconto. Então, gente, dito isso, bora aqui pra sitezinho da Amazon. Como eu falei pra vocês, semana Black Friday da Amazon. Ó, até 43% em off dispositivos, mano. Mano, eu vou falar muito Amazon nesse vídeo. Alguém conta aí quantas vezes eu vou falar Amazon. Vamos começar com o nosso querido aqui, ó. Ecodote de quarta geração, mano. Ou melhor, vamos começar com o de terceira geração, né? A Vista, mano, ele sai R$179,00. Você pode pagar, ó, R$199,00 em até nove vezes de R$22,12,00. Cara, muito barato. Você pode parcelar aí baraticíssimo, mano. Smart Speaker com a Alexa. Lembrando, comparado ao Ecodote 4, o som desse é mais baixo. Tem vídeos aí do Canaltech, enfim, outros youtubers. Eu não tenho pra comparar, né? Mas os caras tem. Tem o do Gesiel também, que é muito bom o canal dele. Ele explica, quando ele faz o unboxing do Ecodote 4, ele mostra ali. Não teve uma grande diferença. Ele até fala que prefere o terceira geração. Mas então, se tu quer começar basicão mesmo, Ecodote terceira geração, por exemplo, aqui pro meu quarto, tranquilamente daria o de terceira geração. Pequenininho, compacto, né? Ele é desse tamanhozinho praticamente. Não é muito grande. Fica bonitinho no ambiente, tem uma luzinha ali de cima. Então, é uma opção barata pra quem quer começar a automatizar ou pelo menos quer testar pra ver como é que é, sem gastar muito. Então, mano, R$179 a vista. E aqui, ó, de R$349 por R$179 a vista. Ou, se tu quer parcelar, mano, parcelinha pequenininha, R$199. Lembrando, link vai estar na descrição, tá? Aí vocês podem vir pra baixo e conhecer um pouco mais, ó. Lembrando que ela pode falar com outros, ó, fácil de instalar. E depois a gente vai ver isso aqui. Mas vamos lá agora pro que eu comprei, mano. Vai chegar ainda, vai ter unboxing no canal. Então não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho, beleza? Vai ter unboxing, review. Vou falar muito ainda do Ecodote. Enfim, eu optei pela versão básica do Ecodote da quarta geração. É o Smart Speaker com Alexa, Música, Informação e Casa Inteligente. Eu peguei dois, na verdade. Eu peguei um preto e um branco. Esse aqui, na verdade, não é o mesmo. Deixa eu voltar. Aqui, ó, tem três cores. Branco e o azul, que é um meio cinza, né? Mas, enfim, a minha versão foi a preta. Porque tudo aqui no meu quarto é preto, né? Essa luz é muito boa, mano. É muito forte. Ó, tipo, eu vi o Gesiel mais uma vez citando ele. Cara, ficou muito forte. Ele falou, cara, tava tudo iluminado. Aquela luz LED foda bagaralho. Os controles são em cima dele, ó. Pra você mutar, pra você aumentar, pra você baixar. Ou você simplesmente pode falar, Alexa, baixa a música. Tipo, Alexa, silêncio. Só dar comandos por voz. Esse dispositivo precisa ser conectado. Beleza, mano. Diz ali certinho. Eu paguei parcelado, né? Eu paguei 229 em até 11 vezes de 20 pila, mano. Comprei dois, então deu 40 e... 40 e poucos pila. Beleza? Mas uma coisa que eu queria também é porque eu vou tentar automatizar aqui. Luz, tomada. Comprei tomadas inteligentes. Então, é uma ótima opção. Ou se tu quiser a vista, mano. 206 reais. Gente, de 400. Metade do preço, velho. Pelo amor de Deus. Então, tá aí. Semana Black Friday da Amazon tá bombando. Ainda. Você quer... Já tem um Echo Dot lá antigo. Quer dar um upgrade pra quarta geração. Mas quer uma quarta geração maior. Mais parudo. Então, mano. Esse aqui, ó. Echo Dot quarta geração com relógio Alexa. Já aumentou o nível. Aumentou um pouquinho o preço. Mas esse tem um reloginho aí pra você. Pra dar uma... Digamos assim. Como é que eu posso dizer? Uma mais pra ele, né? Pra ele não só ficar ali falando. Tipo, Alexa, que horas são? Entendeu? Pra não ficar falando isso. Você tem ali a horinha pra você ver. Então, é uma outra solução também. Lembrando, tem nas cores brancas. E azul. Preto. Pelo visto, já foi, mano. Mas é o reloginho ali, beleza? Eu, sinceramente, não vejo muita coisa pra fazer com esse aqui. Só por causa do relógio. Eu já pegaria o mais top da quarta geração. Que é com som premium hub de casa inteligente. Mano, esse é maior. Tem alto-falantes em toda parte. É um pouquinho maior, na verdade, né? Um pouquinho a coisa maior. E é muito top. Além disso, vamos voltar aqui, ó. Gente, esse aqui é muito show. É o Echo Dot 5. Ele tem um displayzinho, mano. Que câmera. Câmera de 2MP ali, ó. Pra você poder ver sua casa. Pra você poder ver o ambiente. Você pode esconder essa câmera também. Alexa tem skills. Tipo, show do milhão. Ó, tipo, ah, vamos cantar, ó. Deixar passando ali, ó. Um alarme. Enfim, dá pra deixar, tipo, um porta-retrato digital. É isso que eu diria, tá, gente? É o Echo Show 5 de segunda geração. Smart display com 5 polegadas. Alexa e câmera de 2 polegadas. Tendo as cores branca, azul e preta, né, gente? Enfim, mano. São coisas, assim, que... Cara, é um bagulho que não é necessário. Mas se tu quer dar um upgrade. Quer deixar teu ar moderno. Vale a pena, tá ligado? Tipo, deixar uma fotinho ali. E vai ter Alexa com os mesmos comandos, beleza? Então, é uma coisa legal. Agora. Se você quer dar um upgrade maior ainda. Tem o Echo Show 8 de segunda geração. Cara, o negócio é incrível. A tela já é em vez de 5 e 8. Câmera de 13 megapixels com enquadramento automático. Você pode ver, deixar rodando suas séries, inclusive. Prime, Netflix, enfim. Baixar outras coisas também. Ó, controle. Por voz, suas músicas e séries. Deixa tocando ali. Isso é, tipo, cozinha, algum lugar assim. Tá vendo uma receita de bolo ali, tá fazendo. Mano, é infinitas possibilidades, tá ligado? Ou eu vi gente usando como um Steam Deck. Sério, tem gente usando como Steam Deck. Não sei como, não me pergunte como. Mas tem gente que fez isso, mano. Mas é um pouquinho mais caro. Quanto mais o nível vai subindo, mais caro fica, né, gente? Agora. Mano, isso aqui é pra parede, velho. Isso aqui é assim, ó. É um bagulho de louco. Esse é o Echo Show Kind de Smart Display Full HD com Alexa, mano. Organização, receitas, casa inteligente, entretenimento. Mano, é literalmente uma TB de 15 polegadas. Cara, tu pode deixar lembretes, ó. Wallpapers. A previsão do tempo. Eventos de hoje. É tipo um quadro inteligente. Assista filmes, séries, ó. Spotify. Você pode deixar a câmera desligada também pra não atravessar. E é uma Alexa, né, mano? Você pode falar, Alexa, não sei o quê. E é bonito, né, mano? Você tem um lugar, assim, que é deixar sempre ligado. Casa inteligente. Como eu falei, sala entre a sala e a cozinha. É uma coisa... Na verdade, eu diria que isso aqui é mais cozinha, né, mano? Pra você tá fazendo uma coisa ali e deixar ali. Mas o nível já é aqui, ó. De, mano, 500... Com mais de 500 contos de desconto, tá ligado? E mais descontos se tu pagar à vista. Ou 1.500 em 12 vezes de 124. Parcelado. Fica barato, mano. Não digo que é barato, mas tipo... Porra, olha isso, né? Agora. Entre o Echo Show 15 e o Echo Show 10 Smart Display, eu ficaria com o Echo Show Smart, mano. Mano, isso aqui se mexe, velho. Tu tem noção disso? Isso aqui simplesmente se mexe e te segue pela casa. Esse aqui, pra mim, eu trocaria aquele por esse, mano. Esse aqui é top. Porque tu pode tá andando, quer continuar vendo. Ele vai seguir o teu rosto. Inclusive, olha o canal do Gisiel, mano. Tô falando. Ele apareceu todos esses Echo Show, Echo Smart. E é muito top. Dito isso. Dito isso. Tem os Fire TV. Eu comprei um. Tá pra chegar. Temos a versão Lite. TV Stick. Na verdade, Fire TV Stick, né? A Full HD com controle e a 4K com controle. Mano, simplesmente... Tipo, tem um Echo Dot, né? Digamos, sua TV tá conectada com Fire TV. Tu fala. Alexa, ligar a TV. Vai ligar a TV? Alexa. Galinha pintadinha Netflix. Vai botar na galinha pintadinha. Alexa. Pausar vídeo. Cara, tu implante isso. Vai simplesmente se comunicar com a Alexa. Tu vai fazer todos os comandos. E agora são as três versões que eu vou mostrar pra vocês. Lembrando, esse aqui é o valor que... A vista tem mais 10% de desconto, tá, gente? Então, a 179 é a versão Lite. Eu comprei a versão TV Stick que vai chegar. Então, se inscreve aí no canal pra saber. O Fire Stick TV 4K. Obviamente, lembrando, sua TV tem que ser compatível com 4K. Tá? Não vai transformar do nada assim, ó. Pá! A TV é 4K. Mas, enfim. Gente, a única diferença do Fire TV Stick pro Fire Stick é que esse aqui tem controle remoto. Controle remoto por voz com a Alexa. Cadê aqui, ó? Comandos de TV, no caso, né? Aqui não tem, ó. Só streaming. Só no aplicativo. Aqui não. Aqui você consegue controlar a TV. E aqui, a única diferença é o 4K. Da Fire Stick pra Fire Stick 4K é o 4K mesmo. Ou seja, tu tem que ter uma TV 4K. Senão, também, digamos que não apetece, tá ligado? Mas, a imagem vai melhorar sim. Enfim, aqui tem tudo que você precisa saber. Lembrando, tudo que eu falei, o link vai estar na descrição, gente. Então, tecnicamente, é isso, gente. Toda a semana, Black Friday dá a Amazon. Os dispositivos estão em desconto. Tudo na descrição. Lembrando, você comprando, você ajuda o canal. Então, galera, só aqui, ó. E eu gostaria de agradecer a você que chegou até aqui. Por favor, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Por que ativar o sininho? Porque eu vou trazer unboxing e review de tudo que eu falei, praticamente. Eu comprei um monte de coisa inteligente pra fazer aqui. Tipo, uma série em busca da automatização da casa. Não sei, do quarto. Então, se inscreve aí. Então, deixa o like. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.